Meus amigos, todos bem? Que privilégio recebê-los para apresentar essa propriedade extremamente fascinante. Uma das casas de campo mais fascinante do interior de São Paulo. Fica aqui na cidade de Cunha. Uma propriedade com quase 10 hectares. São 1.573 metros de área construída com 6 belíssimas suítes. Um cenário que merece de fato a terminologia arrebatadora. Porque ela é. Você literalmente tem a propriedade margeada por dois rios, cachoeiras belíssimas. Nesse momento a água está um pouco turva, porque com a chuva é normal ela ficar assim. Agora, o que não é normal é os olhos, mesmo com o tempo, se acostumarem com uma beleza tão fascinante como essa. Um pórtico como esse, por si só belíssimo e encantador, onde você vem por meio de algumas árvores incríveis, belíssimas, te desconectando completamente da cidade grande, te trazendo para a sua propriedade rural, não é tão difícil ter. Agora, uma propriedade absolutamente exclusiva como esta, te remetendo à Toscana, onde você literalmente parece que está em outro país, com acesso extremamente privilegiado. Você tem asfalto na porta, mas ao mesmo tempo ninguém vê. Todos os carros passam em frente e não imagino que uma propriedade cinematográfica como essa. seguramente uma das casas de campo mais fascinantes do interior de São Paulo, aqui na cidade de Cunha, a pouco mais de duas horas de São Paulo, a apenas 35, 40 minutos da cidade de Paraty, a três horas do Rio de Janeiro. Este paraíso está à sua disposição e no que depender de mim, será seu. Nós estamos em uma época onde você não tem o apogeu, o ápice da primavera, mas você começa a ter uma boa ideia de como fica essa propriedade quando está tudo absolutamente florido. Isso você não vai ter aqui nas imagens, mas em compensação, você vai ter no seu dia-a-dia, podendo curtir toda a primavera na sua propriedade aqui em Cunha. Aqui na entrada você tem um espaço para pelo menos 30 carros. Inclusive você tem espaço até mesmo para o helicóptero. Ótimos helicópteros já pousaram aqui, alguns bem grandes, com gente muito relevante no cenário nacional e agora está pronta para ser exclusiva a sua. Se quiser vir de helicóptero, eu te passo as coordenadas. Mas dá uma olhadinha como os ambientes se comunicam. Antes de te mostrar essa sala, dá uma olhada. Essa belíssima varanda te leva naquela sala de estar, na sala de jantar, na cozinha e ao mesmo tempo te conecta aqui, com esse espaço onde os churrascos são preparados. Perceba que dentro da cozinha você tem aquele fogão a lenha. Aqui você tem esse ótimo espaço mais frugal, mais informal, adequado para fazer aqui aquele churrasquinho. Mas vem comigo, eu quero te mostrar um pouco mais. Desse lado você tem um lavabo que dá suporte ao espaço gourmet, a área da churrasqueira. Aqui uma belíssima sala de jogos. Olha o tamanho disso, gente. Imagina estar brincando aqui, se divertindo com essa mesa de bilhar. Tão fascinante. E ao mesmo tempo, em todos os momentos, de todos os lados, você está inserido nessa beleza exuberante. E aqui, ó, ouvindo o som da cachoeira. Sem grande esforço. Está exatamente aqui, ó. Que privilégio. Imaginando aqui, nós vamos sair novamente na piscina. Mas vem comigo, eu quero te mostrar algo que compõe também o espaço de lazer. Dá uma olhada no porte da sauna que você tem. Facilmente aqui, 15, 18 pessoas ou mais. E aí você sai dali e ainda tem esse espaço. Gente, olha isso. Ah, quem não quer uma ducha dessa que renova toda a energia depois de uma sauna fabulosa daquela? Você sai daqui pronto para conquistar o mundo. Vem comigo, tem mais coisa para te mostrar. E é claro, ao lado de toda essa área de tanta movimentação, onde aqui vai ter música, você vai ter a turma se divertindo, tomando uma cerveja, aqui também se divertindo, você tem uma sala com lareira. Já deixei essa luz mais amena mesmo, onde você pode deixar uma música mais gostosa. Ou se quiser, por que não, deixar aqui um jogo que também pode ser transmitido de lá. Mas olha que espetacular a decoração e o quanto é aconchegante. Claro que aqui você pode revitalizar completamente, trazer uma nova mobília para cá. Mas esse tapete já ajuda exatamente para a acústica. E aqui você coloca a acústica que você quiser. Até porque o que não vai faltar para você é a acústica principal. Dos pássaros, da natureza, dessa cachoeira incrível, deste ambiente todo seu. Vai possibilitar você receber e receber muito bem os seus convidados nesta fascinante sala, com uma lareira tão clássica, tão imponente, tão aconchegante. E há pouco eu tive o privilégio de ouvir o meu sobrinho, que me acompanhou nessa gravação, tocando neste piano. Que faz com que este cenário fique ainda mais fascinante. E ele é fascinante aqui, ali, ali por onde nós viemos e para cá. De todos os lugares. Dá uma olhada. Qualquer lugar que você olhe, de qualquer janela, literalmente descortina-se diante de você. Tem um cenário único, ímpar, que é só aqui. Dá uma olhadinha só no conforto que é você ter seis belíssimas e amplas suítes. Todas montadas, porque esta casa está vendo no conceito o porteira fechada. Imagina os seus hóspedes aqui, aquela sua suíte, podendo a qualquer hora, do dia ou da noite, sair e se deparar com este cenário. Você passa pelas cinco suítes e chega aqui na suíte master. Todas têm uma vista fascinante. Mas esta... Ah, meus amigos, que privilégio! Olha a qualidade da construção e o privilégio de estar aqui com duas belíssimas sacadas e ambas proporcionando uma vista privilegiadíssima e única. É realmente tirar o fôlego. Aqui você tem arte no paisagismo, na arquitetura, na decoração e nos móveis. Como, por exemplo, aqui. É uma única peça. Aqui uma árvore. E depois que esta peça foi feita, se você observar, ela literalmente vem para cá e ela fecha. E ficou esta mesa fabulosa, com doze lugares, que te conectam também nesta cozinha, que é um primor. Imagina, gente, você ter um espaço desse, com seu fogão a lenha, com essa mobília tão característica, com essa sala de almoço, com dez lugares, com essa belíssima cristaleira, móveis fascinantes, com essa rusticidade tão característica, que, de fato, tudo lembra Toscana. E, ao mesmo tempo, ao abrir aqui, quem não se sentiria inspirado? Eu queria até que tivesse um pouco de louça aqui, gente. Só para eu ficar um pouco mais. Olha que privilégio. Que isso. Que privilégio. Nesse momento, já são quase dezoito horas. Mas imagina, de manhã, a gente está preparando café, as crianças chegando, todos brincando, e simplesmente com esse cenário na sua frente. Meu Deus. Lindo demais. Imagina o privilégio de ter uma piscina deste tamanho, com esse porte, com essa borda infinita, fabulosa, toda voltada para esta casa, onde, de todos os lados, essa varanda, que une toda a propriedade, é também abraçada por essa piscina, fascinante. Aqui você tem acesso ao segundo rio, e desse lado aqui, você vai para o pomar. E a piscina, simplesmente, conecta, todo este ambiente de convivência. Fazendo com que, todos possam se divertir, possam aproveitar esse sol fabuloso. Hoje, como eu disse, já estamos quase no momento do pôr do sol, mas eu quero te mostrar um pouco mais, de tudo que está pronto para você aqui. Nesse momento, como choveu muito, a água fica bastante barrenta, mas eu já tive o privilégio de ver esse aqui, com essa água bem transparente. Literalmente, você tem um rio por este lado, e um outro, no outro lateral. Então, você literalmente tem, a propriedade, magiando dois rios. Muita água, gente, uma propriedade realmente belíssima, é muito diferenciada. Um privilégio, você ter uma propriedade, como essa aqui. Este é o mesmo rio, da outra cachoeira, e conversando há pouco, com o administrador, ele disse que é muito comum, encontrar quilontra, capivara, paca, vários animais silvestres. É uma propriedade, muito bem cuidada, e naturalmente, preservam tudo, com muito carinho. Toda essa área de pasto, e ela segue um pouco mais, é toda da propriedade. Então, você tem uma área realmente razoável. São praticamente 10 hectares, nós estamos falando aqui, de quase 100 mil metros quadrados. Você tem quatro baias prontas, você pode manter aqui, alguns cavalos especiais, para você fazer a cavalgada, de fim de semana, com a família. Você tem uma estradinha lateral, de chão, que dá para andar bastante a cavalo. Ou seja, você tem o seu mundo à parte aqui, com total segurança, uma passagem extremamente discreta, e um paraíso totalmente exclusivo, para você. Para você que gosta de ter, a sua horta exclusiva, orgânica, olha que espaço privilegiado, todo coberto, protegido, e você tem repolho, cebolinha, e várias outras hortaliças. Tomate, tomatinho cereja, você pode ter o que quiser. Além do belíssimo pomar, com uma quantidade razoável, de laranja, morango, e tantas outras frutas. você tem literalmente, o seu mundo exclusivo. E é claro, que aqui você pode pedir para o seu caseiro, investir um pouco mais, e deixar totalmente revitalizado, para que você tenha absolutamente, tudo o que precisar, com a melhor qualidade, pronto para consumo imediato. Se tudo o que você viu aqui, fez sentido para você, se você já está cansado, de passar os fins de semana, em locais triviais, tradicionais, e quer um lugar exclusivo, para você e sua família, para receber os seus amigos, mais íntimos, para ter aqui, as suas melhores memórias, para seu final de ano, pode ser para esse ano, você ainda vir, desfrutar aqui, essa propriedade, está pronta para te receber, absolutamente exclusiva, única, impossível você vir algo igual, em qualquer outro lugar, além do clima, da natureza, dos rios, do paisagismo, da arquitetura, e de todos os demais, componentes, do fascínio, que é essa propriedade. Se está pronta para você, vai ser um prazer te atender. Meu nome é Jeremias Rodrigues, o contato está aqui embaixo, estou à sua disposição, se faz sentido para você, já curte esse vídeo, se tem um amigo que tem perfil para esse imóvel, já manda para ele, e venha desfrutar com ele também. Um prazer, até o próximo vídeo. Jeremias Rodrigues, Jeremias Rodrigues, Jeremias Rodrigues, Jeremias Rodrigues,